Tata Werneck diz que destino a uniu a Rafael Witt. Não faz meu tipo, confira o vídeo. Tata Werneck, de 40 anos, acredita que o destino a uniu ao seu marido, Rafael Witt, de 27 anos. A atriz foi questionada por um seguidor do Instagram sobre como ela teria conquistado o ator e surpreendeu os fãs com a resposta. O Rafa não faz meu tipo e nem eu faço o dele. Estava no nosso destino. A gente tinha que ficar junto para nascer a Kaká, acredita ela, que Clara Maria, de 3 anos, com o ator. Atores assumiram o namoro em fevereiro de 2017. Eles têm 12 anos de diferença e idade, o que fez com que Tata no começo não acreditasse que a relação daria certo. Tantos homens com medo. Medo de se relacionarem. De estarem ao lado de uma mulher independente. Medo do futuro. Medo do presente. Medos. Eis que chega um homem que imprime menino, mas não caiam nessa. Um homem sem medo de nada. Rafa é um velho sábio. Velho sábio com colágeno de menino aprendiz. E me mostrou que eu estava receosa em ver como seria algo que, na verdade, já estava sendo, disse ela.